Bom dia povo! Então, bom sabadão, solzinho aparecendo, frio mas o tempo tá bom, já é melhor que quando o tempo tá cinza né, já é melhor. Tem até bastante turista hoje, na verdade já tem um tempo já que turistas já voltaram né, como eu disse aí em alguns vídeos anteriores aí já. Aqui já praticamente a gente tá quase saindo fora do Covid já. Porque... o que que acontece? Já não... máscara e tal, a gente já tá praticamente não usa mais, então já é alguma coisa. Olha o Mustang aí galera, dá uma aceleradinha aqui pra chegar perto. Olha o Mustang GT aí. Máquina. Esses ônibus dois andados aí, pra quem pretende vir visitar Paris, é uma boa. Na verdade, eu prefiro o... vou passar de frente um ônibus ali agora, ó. Aqui a minha esquerda, tá vendo? Eles param nos pontos turísticos, eles mostram tudo aí ó. É bem legal. A Magnífica Dama de Ferro. Então, pra quem pretende visitar Paris, é bem legal. Nesses ônibus, por quê? Eles param nos pontos turísticos, eles falam bastante, tem o fono de ouvido com o tradutor e tal. Então é bacana, vocês podem entender em português e tal, é legal. Mas, eu particularmente, eu prefiro os barcos. Porque, como o trânsito em Paris é bem intenso, às vezes vocês vão perder muito tempo no trânsito, então não compensa, tá vendo? Tem muitos ônibus. Não é caro esses ônibus, eu acho que se eu não estiver enganado, antes era tipo 15 euros, eu acho. Pra fazer a volta, alguma coisa assim. Aí você paga mais 5 euros, eu acho. Uma coisa simples, se você quiser o tradutor. O fone com a tradução, né? Mas, se não é... Eu não acho caro, sei lá. Mas, o que que acontece? Eu prefiro o barco, porque no barco vocês não vão pegar engarrafamento. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. E vocês vão passar praticamente em todos os pontos turísticos também. Porque você vai pelo Senna, então compensa. Então compensa bastante. E não tem engarrafamento. Então vocês não perdem tempo em engarrafamento, esse tipo de coisa. É uma ideia. Mano, meu retrovisor eu já regulei ele várias vezes. Não sei se vocês estão dando pra ver, mas olha que vista legal do retrovisor, ó. Bem bacana, né? Olha só. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam bem. E aí? Eu sei a hora. Paronação. Não sei. Presente todos os passos. Ai meu povo, então é isso, vou ficando por aqui, vou deixando os bye e até a próxima, fui!